Acho que o sono não me convida mais para dormir. Penso em tantas caminhadas, as flores pelos caminhos. Algumas eu colhi, outras apenas admirei. Lembro-me daquela flor de cacto agreste e seca, linda e única. Acho uma lembrança suprimida, como nossa mente poupa-nos destes momentos. Sorrisos e olhos brilhantes me fascinam. Melancolia e lágrimas mostram um pouco quem eu sou. Quem sabe um coração me dirá. Lembro-me daquela música do Ney. Tem tantas pessoas que não sabem o que é isto. Ter um coração, vida, sucesso, sociedade, interesses. Sobressair e galgar as escadas para o topo, chutando as flores do caminho. Não é comigo. As pessoas são o que elas são. Eu fico surpreso com um bom dia de uma pessoa desconhecida, depois de um sorriso. Convivo com ideias malucas que me atormentam. Não posso dizer que elas são loucas ou louco sou eu em não as ter. Convivo com um mundo de fantasias. Várias fotos de vidas passadas e futuras. Paisagens de sentimentos, vontades inacabadas, felicidade comedida. Viro espectador de várias situações. E começa algo lá no fundo a me atiçar. Sonho em sonhar o que a minha filha sonha. Tão pequena e adoro vê-la sorrir dormindo. Como descrever isso? Combata algumas incompreensões das pessoas que se dizem dignas, batalhadoras e tão pequenas. Abertas ao diálogo e tão infelizes em suas conclusões, dos seus atos e de suas falas. Pode ser que um dia estas pessoas olhem para o céu e vejam uma nuvem e depois de um tempo olhem de novo e esta nuvem formou um desenho ao sabor do vento. Logo, a imagem que elas estavam pensando irão se recordar de que quando eram crianças, a imaginação não era somente um mundo de sonhos. Mas, não faz de conta que era a realidade. Bastava olhar para cima e enxergar. O que adianta ter um jardim se não tem borboletas, beija-flores, joaninhas e abelhas? O que adianta ter uma aquarela e não ter todas as cores? Para que serve instigar o teu eu se você não tem um mar para ter onde desaguar? Para que percorrer as curvas do rio, debater-se com as pedras no fundo e não formar uma cachoeira? Bem, tem aquela história do copo meio vazio e ao mesmo tempo meio cheio. E terá sentido em contentar-se com pouco? Pouco de ideias, um pouco de entusiasmo, pouca diferença, pouco sorriso, pouca tristeza. Existe uma pessoa totalmente feliz? Uma pessoa totalmente sã? Quem vive e alimenta os seus sonhos dirá Podemos dizer que queremos mais e mais e mais de tudo o que é bom e finito. Mas será que isto irá preencher as pessoas que não têm coração? O que virá de encontro com a tua felicidade? Simplicidade é o caminho. Seja humilde no jeito de ser e cativarás pelo que tens de mais precioso, você. É tão difícil ter coerência e ao mesmo tempo uma loucura e desmedida? Será que tem como cansar de andar sempre no limite? Limitar-se, colher-se, recolher-se? Nunca! O limiar de um sentimento pleno, o crepúsculo, um dia após o outro, um sim e um não. Ainda mais quando este não terminar com um sorriso. Um não ao contrário, este é o melhor sim que poderá ouvir. Você desarticulou, conquistou e foi recompensado. Mas se proclamo ideias vãs, o sono não me perturba. Eu não quero dormir. Amanhã será outro dia e meu coração não estará mais apertado. Não vejo nexo nas mentes sãs. Enxergo vontades concretas. Razões dos sentimentos. Mas se percorri este caminho até aqui, de longas e improvisações benquistas, foi para lhe dizer algo assim. E por que não, meu bem? E por que não, meu bem?